Hoje é dia de falar sobre Olig. Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Kay, esse daqui é o Garoto do Vlog. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Já aproveita e já se inscreve, já deixa aquele curtir maroto que me ajuda aqui na divulgação do canal. Também me siga lá no meu Instagram, que é esse daqui que está passando do lado, que é o Garoto do Vlog. Lá eu converso bastante com vocês, posto várias coisas legais no feed e o Reels. Então, se você quiser me seguir por lá, vai ser muito bem-vindo também. Hoje é dia de comentar sobre essa HQ aqui chamada Olig, que é do mesmo autor de Pílulas Azuis. Se você não conhece Pílulas Azuis, pelo amor de Deus, vá conhecer agora, neste momento. Esse quadrinhista e autor é o Frederic Peters e ele escreveu Pílulas Azuis há um tempão atrás. É uma HQ muito renomada, com uma nota extremamente alta. Eu li Pílulas Azuis em 2016 e eu amei aquela HQ, sério, é sensacional. Vai falar sobre AIDS na década de 80, 90, quando era o auge mesmo da doença. E tinha muito preconceito envolvido. Mas em Olig, a gente vai conhecer, então, o Olig. O Olig nada mais era do que um pseudônimo por Frederic. Então, aqui a gente vai conhecer a vida do autor pelo nome de Olig. Ele conta sobre um período da vida dele em que ele esteve com um bloqueio criativo imenso. Ele não conseguia escrever nenhuma história para as HQs dele. Ele simplesmente desenhava, mas ele não tinha ideia nenhuma de como seria aquele desenho em dado momento da escrita dele. A gente vai acompanhar, então, ele como quadrinhista, ele como autor, ele como pai e ele como marido. É muito legal a relação que ele tem aqui com a filha dele, né? Que é a Helena, se eu não me engano. A relação que ele tem também com a esposa. E nessa HQ, ele também vai fazer a gente pensar sobre muitas coisas. Inclusive, sobre a questão das redes sociais, que estão sempre muito presentes. E ele percebe que as pessoas não se conversam mais. E as pessoas não conseguem sentar e conversar sem estar no Instagram, sem estar no Facebook. Ou sem estar vendo alguma série, sem estar vendo algum filme. Ou jogando alguma coisa. Então, as pessoas estão sempre muito conectadas. Isso é bom, mas também é ruim, de certa forma. E ele acaba fazendo a gente pensar sobre isso, né? Sobre o quão bom é a gente estar conectado. Será que é tão bom, assim, a gente estar sempre conectado? E em dado momento dessa HQ, a gente vê que o Oleg, ele se sente um pouco desmotivado. E um tanto quanto perdido também, em relação ao mundo, em relação às pessoas. Por conta das pessoas estarem sempre tão conectadas às redes sociais. Então, ele se sente um pouco desmotivado. É como se as pessoas não percebessem que existem outras pessoas à sua volta. Isso acaba fazendo a gente pensar muito sobre esse assunto. Eu, inclusive, pensei muito. Fiquei até três dias afastada do Instagram. Porque eu precisava de um tempo pra mim mesma. Como eu disse, então, a gente também vê muito da relação do Oleg com a Helena, que é a sua filha. E eles se tratam como se eles fossem amigos e não como eles fossem pai e filha. Eu achei isso muito legal na relação dos dois. Foi muito divertido de acompanhar. Ela mostrando pra ele alguns caras que ela acha bonito na escola. E ele realmente dando a opinião, assim, dele não como um pai, mas como amigo dela. Então, é muito legal de ver isso aqui nessa HQ. E em um dado momento, a gente também vai ter uma coisa que acontece ali com a esposa dele. Como esse determinado acontecimento inspirou ele a voltar a escrever. E a voltar a contar as histórias dele. As histórias que ele ainda tem pra contar. Foi um acontecimento que mudou a vida dele. Que fez virar de ponta cabeça tudo o que ele acreditava, tudo o que ele pensava. Mas foi uma coisa que voltou a dar a inspiração que ele tanto precisava. Pra voltar a escrever e pra voltar a desenhar, enfim. Eu recomendo muito que vocês leiam Oleg. Se você já leu Pílulas Azuis, quando você lê Oleg, você vai se sentir em casa. Porque Oleg é, depois de Pílulas Azuis, é quando você já conhece a história do Frederick com a esposa dele. E aqui a gente tem essa HQ como se fosse uma continuação de Pílulas Azuis. Onde a gente vê tudo que os dois construíram juntos. A gente vê já filhas os dois. Então, é muito, muito bacana de acompanhar. Mas se você também não leu Pílulas Azuis, não tem problema você ler Oleg. Porque você super vai entender a história. Porém, quem já leu Pílulas Azuis vai se sentir muito mais em casa lendo Oleg. Assim como foi comigo. É isso, gente. Eu recomendo muito que vocês conheçam essa HQ. Que vocês veem uma oportunidade pra ela. Eu vou folhear um pouquinho pra vocês verem a arte dessa HQ. Que está muito bonita. Enfim, gente. Essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser adquirir essa HQ, eu vou deixar o link aqui na descrição. Comprando através do meu link, você me ajuda com uma pequena comissão. Sem pagar nada mais por isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você quer continuar me acompanhando, é só você se inscrever. Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Não esquece de deixar aquele curtir que me ajuda muito aqui na divulgação do canal. E considere se tornar-se membro aqui do canal também. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Mega beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.